Oi, oi gente boa! No Minas Rural de hoje, a gente faz um giro por importantes eventos do setor agropecuário mineiro que aconteceram na última semana, na exposição agropecuária no Parque da Gamileira, aqui em BH. Além dos animais vistosos, produtos de pequenas agroindústrias e flores são destaques da feira. E o queijo foi novamente o grande afintrião do Festival do Queijo Minas Artesanal, na Serraria Soda Pinto. Na dica técnica, você conhece um pouco mais sobre o programa Progenética, voltado para o melhoramento genético do gado, e a receita é de doce de leite com um toque especial de mexerica. O campo dentro de BH. Até o dia 27 de maio, domingo, o público da capital pode ver de perto o que de melhor universo agro tem para oferecer. A 58ª Exposição Estadual Agropecuária, no Parque da Gamileira, une entretenimento com possibilidades de negócios. A feira tem entrada gratuita, apresenta uma programação super diversificada. Além dos tradicionais julgamentos de raças e leilões, tem ainda exposição de flores, o universo colorido dos peixes ornamentais, mini fazenda e as delícias produzidas nas agroindustrias. Nesta edição, participam cerca de 2.200 animais, entre bovinos, equídeos, ovinos e caprinos. Nos galpões temáticos, os visitantes poderão adquirir produtos certificados da agroindústria de pequeno porte. O país avançou bastante na legislação, nos órgãos de fiscalização, como o IMA, um grande parceiro do EMATER, em que as mesmas pequenas agroindústrias, as agroindústrias familiares, tem padrões que conseguem atender aquilo que a legislação veio, produzir alimentos com alta segurança alimentar. A produtora Maria Pia Souza veio do município de Florestal. Atualmente, ela cria 220 cabras e tira cerca de 6 mil litros de leite ao mês, com os quais produz queijos como borsã, frescal, caprino romano, coalhada e até queijo brie. Para ela, a exposição é uma boa oportunidade para divulgar seus produtos. É muito importante a gente estar presente com o produto, com os animais, para que a gente mostre a força da agroindústria no país. Durante a exposição, o público também terá acesso às etapas do processo de fabricação do algodão, da cachaça e de produtos derivados da apicultura. No galpão de processamento, uma novidade da feira são as abelhas sem ferrão. Essas abelhas são abelhas nativas do Brasil. O mel é em menor quantidade, mas ele é um mel muito rico e muito procurado, então ele tem um valor comercial muito alto. O mercado de flores está em expansão em Minas Gerais. O estado é hoje um dos maiores produtores de flores e plantas ornamentais do país. Pensando nisso, a EMATER, em parceria com a CEAPA e com a EPAMIG, montaram no Parque de Exposições o galpão da floricultura. A floricultura é muito ampla, então existe um grande número de possibilidades. Então o investimento nessa área pode ser uma grande possibilidade de renda para o produtor. Entre 21 e 25 de maio, produtores, pesquisadores e interessados pelo setor agropecuário puderam mergulhar no conhecimento durante a CIT, a Semana de Integração Tecnológica, promovida pela Embrapa Milho e Sorgo em Sete Lagoas. Foram cinco dias com mais de 30 cursos, seminários, palestras para falar sobre diversificação e inovação para uma agricultura sustentável. Com mais de 30 cursos disponíveis, todos preenchidos, inclusive aqueles com 200 e 300 vagas, a 11ª Semana de Integração Tecnológica contou também com dias de campo, giros tecnológicos, palestras e seminários técnicos. O tema Diversificação e Inovações para uma Agropecuária Sustentável foi motivado por pesquisas feitas com participantes de edições anteriores e também por causa da diversidade do agronegócio na região central do Estado. A CIT, realizada pela Embrapa Milho e Sorgo entre os dias 21 a 25 de maio, contou com a participação da Universidade Federal de São João del Rey, EPAMIG e EMATER. Na abertura do evento, a empresa pública de extensão rural foi homenageada pelos seus 70 anos de atuação. Não adianta a gente gerar novas informações se essa informação não chegar ao produtor. Então a EMATER tem sido um parceiro de primeira hora em transferir essa tecnologia para o produtor. O presidente da EMATER apresentou a palestra Agricultura do Futuro necessita de uma extensão do futuro e mostrou como a empresa está se preparando para enfrentar os novos rumos. Então estamos fazendo uma transformação tecnológica na empresa, usando ferramentas top de linha disponíveis no mercado, que muitas empresas privadas e outras instituições públicas já utilizam. Estamos preparando também uma renovação nas metodologias de assistência técnica. O secretário de Estado de Agricultura destacou os desafios da agricultura e de como vencê-los. Os desafios mais pontuais, como a gente está dizendo, é a agricultura passar, como todos os outros setores, pela modernização. É absorver no setor da agricultura todas as tecnologias. Durante a cerimônia de abertura do evento, a Embrapa Milho e Sorgo, por meio de seu programa de melhoramento, apresentou ao público uma nova variedade de milheto, já que esta cultivar tem despertado cada vez mais o interesse dos agricultores. A BRS 1502 tem polinização aberta, possui ciclo médio, bom potencial de produção de massa em sistemas de plantio direto, tem folhagens e palhada de alta qualidade e cresce rápido, e tem alta capacidade de rebrota. E o amor esteve no ar lá no Mineirinho, aqui em Belo Horizonte, no dia 18 de maio. Mais de 500 casais oficializaram a união numa cerimônia de casamento coletiva, organizada pela Defensoria Pública. Teve noiva de estilos diversos, bolo, banda e, claro, muitos beijos apaixonados. Observe esse sorriso, essas mãos entrelaçadas que dizem muito de uma vida inteira. Muitos casais vivem juntos por anos sem oficializar em cartório sua situação conjugal, muitas vezes por falta de dinheiro. Essa é a realidade de milhões de brasileiros, e é por isso que a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais realiza há três anos o casamento comunitário, onde vários casais têm a chance de oficializar sem custo seu matrimônio no civil. É a celebração do amor. Esse novo integrante da família, ainda no ventre, vai encontrar papai e mamãe casados no civil. São 500 casais que oficializaram uma história de amor que começou há pouco ou há mais tempo. No caso do Marcos e da Márcia, a união já dura 26 anos, e o saldo dessa história são dois filhos e muita, mas muita história para contar. Eu tive, entre a vida e a morte, eu falei com Deus, se eu escapasse vivo, que eu ia me casar com ela para não se tornar feliz, entendeu? E ter a bênção de Deus. Vida longa, casal! Vida longa! Se olhar bem, vai notar que teve casal de toda a idade, mas todos vestidos a caráter. Teve até quem foi conduzir a esposa com muletas. Claro, tinha que comparecer, né? Teve de tudo nesse casório. Vamos listar aqui? Teve bolo, decoração, lembrancinhas. Os casais foram conduzidos no tapete vermelho pela marcha no oficial tocada pela orquestra da polícia militar, que, por sinal, embalou a cerimônia com outros ritmos. Escuta só! Não faltaram beijos também. Tudo como manda o figurino. Isso mesmo. E teve noiva que levou sua própria dama de honra. E tiveram mães que levaram seus filhos a tiracolo. E não podia faltar o tchauzinho para a família. Olha só! Os familiares se emocionaram das arquibancadas a cada momento. O projeto Casamento Comunitário é mais uma das ações extrajudiciais de alcance social da Defensoria Pública de Minas Gerais. E objetiva proporcionar ao cidadão vulnerável o exercício da cidadania. São projetos como estes em que a Defensoria Pública busca, com essa reconstrução dos laços afetivos, trabalhar o amor. A gente sai agora para um brevíssimo intervalo, mas na volta tem Dica Técnica Especial. Na Dica Técnica você vai conhecer um pouco mais sobre o programa Progenética, que é voltado para o melhoramento do gado mineiro. É tecnologia de ponta mostrada com relatos consistentes e imagens de encher os olhos. Progenética é a sigla de Programa de Melhoria Genética do Rebanho Bovino de Minas Gerais. Então o Progenética se propõe a transferência de uma genética superior para o rebanho bovino comercial. O Progenética teve início em setembro de 2006. A partir de 2017, o Progenética está sendo levado para outros estados do Brasil. Nós sempre tivemos a produção comercial de touros melhorados, touros registrados. O Progenética é uma forma de organizar essa venda. É uma política pública, inclusive, do governo do estado de Minas Gerais, através da Secretaria de Agricultura, e que mobiliza toda a atenção do estado para a realização de leilões ou feiras para a venda de touros. Genética é um dos componentes importantes na produção da pecuária bovina. Além da genética, você tem alimentação, através de pasto, a parte sanitária, a parte de gerência e a parte de manejo. A exigência do mercado é muito clara. Você tem que produzir com qualidade para que você possa estar atendendo o mercado em condições satisfatórias. Em Minas Gerais, nós temos um rebanho aproximado de 24,5 milhões de cabeças. E 360 mil criadores, utilizando 330, 340 mil touros. É um rebanho bem expressivo. Na parte das fêmeas, ele envolve cerca de 11 milhões de matrizes, que nós chamamos, entre vacas e novilhas em idade de reprodução. Produz-se anualmente 9,5 bilhões de litros de leite e cerca de 1 milhão de toneladas de carne bovina. É uma economia forte. E dentro dessa economia forte, a genética é fundamental. O que nós procuramos vender aqui, temos sempre touros que vão colaborar, que vão produzir animais acima da média dos animais já produzidos na região. E a gente sempre orienta o criador para estar sempre atento em buscar touros que tenham boa fertilidade, observando aí a circunferência escrotal, isso é muito importante, uma característica muito importante. Observando o comprimento das costelas em relação ao comprimento de membros, porque isso determina a precocidade de acabamento, é muito importante. E a evidência de musculatura. O gado de corte, o touro de corte, é para produzir músculo. Músculo é carne e a gente quer que os animais sejam produtores de carne. O melhoramento genético é responsabilidade da associação da raça. Zebu ABCZ, Associação Brasileira dos Criadores de Zebu. Ela tem um programa de melhoramento genético de zebuínos, chamado PMGZ. É um programa que estabelece regras para se fazer o melhoramento genético das raças zebuínas dos animais de elite. Bom, então você tem os criadores de rebanho elite, que são os produtores da genética, que essa genética vai ser oferecida ao rebanho comercial através do touro. Poderia ser através de inseminação artificial? Sim. Mas no progenético, a ênfase que é dada é através do touro. Então, o melhoramento genético é responsabilidade da associação. A melhoria genética é o uso de um touro melhorado geneticamente no rebanho comercial. Esse touro, ele traz na sua carga genética um potencial para imprimir melhoria genética no rebanho comercial, seja na produção de carne ou seja na produção de leite. Então, você tem a ponta vendedora muito bem organizada. O grande desafio que se tem é mobilizar a ponta compradora. Para nós termos uma ideia, no estado de Minas Gerais, nós temos cerca de 360 mil pecuaristas que trabalham com gado bovino. Desses 360 mil, apenas 10% usam genética melhor. Então, nós temos o potencial de trabalhar 90% dos criadores para usar essa genética. Trabalhar a ponta compradora é a grande função dos órgãos de extensão rural. Não só da Emater, mas dos órgãos de fomento de uma maneira geral. Mobilização da ponta compradora. O grande objetivo nosso é pegar a genética produzida dentro das fazendas produtoras de genética que nós assistimos pela BCZ, levar essa genética para todos os produtores, inclusive para os menores. Esse é o grande objetivo nosso e isso me faz ser um fã do Progenética. Porque o dia que a gente conseguir fazer isso, fazendo esse criador produzir sempre um briserro de qualidade, nós faremos o rebanho de Minas Gerais e do Brasil com índices de produtividade muito maiores através de uma mexida genética muito importante aí para que a gente consiga esses objetivos. O Progenética, nós estabelecemos desde o início em 2006, um valor que nós chamamos de valor de referência. Baseado em quê? Quantidade de arrobas. Então ela está entre 40 e 60 arrobas de boi gordo. Olha nesse touro aí, pai, o 10, que é isso aqui, nós olhamos aquele dia, é isso. É um touro muito bom, né? Para a gente lá, acho que vai encaixar bem, né? Meu nome é Gêio, eu sou Alves Sampaio, sou da cidade de Geirnavarro, vizinho aqui, a próxima fazenda do Tossoto. E mais uma vez estamos aqui no Leilão Velho do Norte, para ver se a gente vai adquirir mais um touro para poder repor o nosso plantel. A importância, primeiramente, é pela qualidade que os touros oferecem. E a vantagem que tem é pelas crias que eles nos deixam na fazenda. Por exemplo, às vezes você não se preocupa com essa parte aí de ter um touro de qualidade, onde, pelo menos a gente já trabalhou com isso há muitos anos atrás, de pegar touro de boiada e pôr na vacada. Às vezes você mata uma vaca, descarta ela, achando que ela não prenhou, não pega a cria, mas a culpa está no garrote, certo? E eu tenho observado isso desde quando a gente adquiriu o primeiro touro aqui no Leilão, e isso aí houve uma grande mudança lá para a gente. Entendeu? É bezerro de qualidade, bezerro bom de peso, uma desmama mais precoce, entendeu? E assim, deu uma mudança no gado, no modo geral. Progenético estabeleceu algumas regras. Primeiro, animais puros, que nós chamamos de puros de origem, com registro genealógico definitivo, RGD, emitido pela associação. Isso já está avançando, que são a participação dos rebanhos, dos vendedores, em programas de melhoramento genético. A parte sanitária, o exame andrológico, da qualidade do sêmen desse touro, dizendo que esse touro está apto à reprodução, e tuberculose e brucellose, que são as regras básicas da parte sanitária. Touro hoje, para mim, touro de qualidade hoje, touro bom, na fazenda hoje, ele representa praticamente 80%. Porque você muda seu plantel através do touro, não é verdade? Porque se você tem... não precisa ter vaca pura, né? Para você tirar o gado comercial. Uma vacada boa, com touro de qualidade, vai te dar o seu resultado espetacular. Vamos para mais um brevíssimo intervalo, mas não sai daí, porque depois tem aquela receita de doce de leite com casca de mexerica. Será que vai dar certo? Assim como o vinho e o café, o queijo Minas Artesanal também tem terroir. O clima, a pastagem, relevo, o tipo do rebanho de cada região produtora, influi no sabor. E entre os dias 18 e 20 de maio, o mineiro aqui da capital pôde provar um pouquinho dos queijos produzidos nas sete regiões caracterizadas do estado, numa explosão de aromas, texturas e gostosuras. Ao chegar ao Festival do Queijo Minas Artesanal, na Serraria Souza Pinto, em Belo Horizonte, encontra o seu Ronaldo todo alegre. O motivo, deixou alguns queijos curando por um ano, para mostrar aos clientes que o queijo pode durar muito tempo. Conta aí, produtor! Eu trouxe umas oito peças aqui para a feira desse queijo. O pessoal adorou, adorou o sabor dele e ele ainda está com uma massa ainda, parecendo um chocolate, ele dissolve assim na boca da gente. Dando um giro pelo ambiente, encontramos um público interessado em aprender como harmonizar o queijo com cerveja. Nessa aula, é preciso sentir o cheiro do queijo para saber qual cerveja fará o casamento perfeito. Tinha doces, mel, cachaças, cafés e bolos nos espaços da mineraria. Ah, tinha também cerveja artesanal de qualidade. E olha essa pizza saindo quentinha do forno. Presta atenção nessa massa, ela fez sucesso com o público. Em cada estande, o cliente podia escolher a dedo a delícia com queijo que queria saborear. O objetivo do evento é justamente mostrar ao público como as famílias mineiras produzem o queijo com leite cru. Então, o queijo hoje já adquiriu um status elevado, já foi premiado fora do país e é isso que esse evento promove. É considerado o queijo Minas artesanal aquele que é oriundo das sete regiões produtoras do estado, sendo elas Araxá, Canastra, Campo das Vertentes, Cerrado, Serra do Salitre, Cerro e Triângulo Mineiro. Tendo características de produção artesanal e que utiliza mão de obra familiar. Produtores de todas essas regiões levaram seu queijo para o evento. Uma das dificuldades que os pequenos produtores de queijo enfrentam é na comercialização do produto. Um projeto de lei que regulamenta a certificação e a comercialização do QMA está em tramitação na Assembleia Legislativa para facilitar o acesso dos produtores ao mercado. Cerca de 9 mil famílias produzem um total de 222 toneladas do queijo Minas artesanal por ano. Toda a comercialização do queijo artesanal, que é um produto tipicamente mineiro, que vem das diversas regiões, para que ele tenha a melhor aceitação nos grandes pontos de venda, o processo de certificação é muito importante. Não poderia passar por um festival de queijo sem lhes apresentar um prato levando a seguaria. Com o queijo Minas artesanal dá para se preparar vários pratos. E o chefe Flávio Trombino vai nos ensinar a preparar um, não é mesmo? O X-Cerro, que é um blend de carne, uma fraldinha ou a 100, com uma cebola roxa caramelizada no vinagre de jabuticaba com rapadura e o grande astro da noite, que é o queijo cerro derretido. Olha que maravilha! Vamos embora experimentar? Bem apetitoso, né? A gente acompanha agora para se comportar os preços dos produtos no mercado agropecuário. A saca de 60 quilos do milho, preço líquido ao produtor na região central de Minas, ficou em R$ 43,00. No noroeste de Minas, ficou entre R$ 30,00 e R$ 34,00. No sul do estado, ficou entre R$ 35,00 e R$ 40,00. A saca da soja, no noroeste de Minas, ficou entre R$ 71,00 e R$ 73,00. No triângulo mineiro, variou entre R$ 76,00 e R$ 76,50. A saca do café tipo 6, no Alto Paranaíba, ficou entre R$ 430,00 e R$ 455,00. No sul do estado, ficou entre R$ 435,00 e R$ 460,00. Na zona da mata, ficou entre R$ 420,00 e R$ 445,00. E no triângulo mineiro, ficou em R$ 470,00. A roupa do boi gordo, preço líquido ao produtor na região central de Minas, ficou entre R$ 135,00 e R$ 140,00. No noroeste de Minas, variou entre R$ 130,00 e R$ 132,00. E no triângulo mineiro, ficou em R$ 129,00. Para acompanhar o queijo, cai bem um docinho de leite, né não? Então, a receita de hoje é de doce de leite, mas tem um toquezinho especial de casca de mexerica. Já imaginou? Essa invenção vem lá de Belo Vale, maior produtor da fruta aqui no estado. E a casca da mexerica dá um toquezinho de frescor no doce, que é coisa fina. O município de Belo Vale é o segundo maior produtor de mexerica poncã do Brasil e o maior do estado de Minas Gerais. Nós estamos aqui em Belo Vale com a culinarista e professora Genice Teixeira, né é isso, Genice? Que criou um doce de leite utilizando a mexerica, né é isso, Genice? Isso, utilizando a casca da mexerica poncã. Vamos aos ingredientes? Vamos. Duas latas de leite condensado, duas xícaras de chá de leite, duas xícaras de chá de açúcar, casca de duas mexericas trituradas. O primeiro passo é preparar a casca da mexerica. Aqui tem duas cascas de mexerica. Então você vai colocar na água e deixar por aproximadamente três dias. E trocando também essa água. Eu troco duas vezes por dia. Então após aquele processo de três dias, nós vamos triturar a casca da mexerica. Continuando a receita, eu vou colocar o leite, açúcar e a casca da mexerica triturada. Mexe e por último o leite condensado. Mexa bastante por aproximadamente vinte e cinco minutos. Então após vinte e cinco minutos, ele está no ponto, soltando do fundo do tacho. Então vou tirar o tacho do fogo e mexo até esfriar. depois de frio, transfere para um prato. Após esfriar, é só picar o tamanho desejado e bom apetite. Tá acabando, pessoal. Mas para continuar em contato com a gente, rever todas as edições do programa, é só acessar o nosso site, www.emater.mg.gov.br. Você também pode nos acompanhar no Facebook e no Instagram da Emater e no nosso canal do YouTube, do Minas Rural. Mais uma vez, muito obrigada pela sua companhia e na próxima semana a gente tem esse encontro marcado. Tchau!